Olá! Farofeiros e demorados! Isso não é magia de Harry Potter, é Bruno? Não é. Mas é o meu olá para vocês. Exato. Tem quase o mesmo efeito, né? É quase o quê? Isso, tô bem. Tô bem. Tô bem. Galera, hoje, Eric e eu vamos comemorar os 20 anos da saga do bruxinho mais querido... O mais famoso do mundo. O mais famoso do mundo. É ele mesmo, Harry Potter. Harry Potter? Ele... É... Harry Potter. Não. Ah, Eric, primeira pergunta. É Leviosa ou Leviosa? Leviosa. Ah, Wingardium Leviosa. Stop it, Ron! Stop! Wingardium Leviosa. Leviosa, deixa eu só tirar aqui o negócio. Ah... A saga Harry Potter. Que era a saga mais lucrativa de todos os tempos. Até o MCU comer em números qualquer um, mas também não vale. Porque o MCU tem quase 30 filmes. Já passou de 30 filmes. O Harry Potter só tem 8. Exato. Do Harry Potter. A gente não vai falar de Animais Fantásticos. Vamos falar só de Harry Potter. Os filmes começam com Harry Potter e... Exatamente. É, primeiramente, para quem não sabe, uma saga de livros. Exato. Escrito pela escritora. Isso aí. Que botou esse nome. Tem uma curiosidade, sabe? A J.K. Burling. Diga. Que ela botou esse nome porque ela queria que as pessoas confundissem. Se fosse um homem ou uma mulher. Sim. Para não ter preconceito com o fato de ser uma mulher escrevendo livros. Isso aí. E agora ela é a pessoa mais preconceituosa do mundo. Vamos deixar isso para depois. Exatamente. Isso é uma outra discussão, né? E é uma mulher que fez isso e hoje... Isso aí. Sim. Sim. Mas lá... Os livros são dos anos 90. Exato. Eles passam até o começo dos anos 2000. Mas o primeiro filme... É no longo passado... 2001. 2001. Há 20 anos. Olha aí. Dia 16 de novembro. De novembro. Como você costuma falar, nós éramos pequenos mancebos. Pequenos mancebos. Até 16 de novembro de 2001, saiu o primeiro filme. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Exatamente. Que, cara... Marcou a nossa geração. A gente pode ver, né? Eu sou na coro final, tá? É, cara. É a coro final que... Não tem como. Acho que de todo mundo que nasceu nos anos 90... Sim. Porque Harry Potter é... Assim, a... De franquia que mais apaixonou. Sim. Pode dizer assim, né? Tem aquele livro que o pessoal diz que quem gosta de Harry Potter não pode gostar de Santos Anéis. Que vai tomar no brioche, né? É. Que não tem nada a ver. Nada a ver. Mas, cara, Harry Potter é o mundo mágico. Quando você se apaixona pelos personagens. Sim. Por tudo. Porra, não tem como não se apaixonar. Sim. Pelo nosso trio de ouro que a gente viu crescendo, né? Exatamente. Pô... Eles são mais velhos que a gente. É claro. Mas a gente... A gente acompanhou, né? O crescimento deles. Eles cresceram aos nossos olhos, né? Exato. A gente tá falando aqui do Daniel Radcliffe. Que é o Harry Potter. O Harry Potter. A Emma Watson. Que é o Hermione Granger. Maravilhosa. O primeiro crush de muita gente. Exatamente. E temos o Rupert Grint. Exato. Que é o Ronnie Weasley. Ronnie Weasley. É quase um trouxa. Quase um... É que... Mas a meia trouxa é a Hermione. Exato. Que a gente chama de sangue ruim. Que a gente não. Que a gente chama de sangue ruim. Exatamente. Ninguém pediu a sua opinião. Sujeitinha de sangue ruim. Ah... Sim. A Hermione. A família da Hermione é uma família de trouxas. Exatamente. Ela nasceu de trouxas. Trouxas são as pessoas não mágicas. É. A gente acha que pessoas... Você é meio trouxa, né? É. É porque as pessoas não... São as pessoas não mágicas. São bruxas. Não é isso. Eu particularmente sou muito... Eu sou muito fã. Mas eu gosto muito dessa sangue. É porque a gente fala fã. É porque... Tem uma responsabilidade. Exatamente. Tem que saber de tudo e tal. Porque tem muita gente que é fã pra cacete. Sim. Porque a gente não pode se botar no mesmo status. A gente gosta muito da franquia. Mas a gente pode se botar aquela pessoa que, cara... Se você falar... Tu é fã? Então responde isso aí. É verdade. É verdade. Na minha época de adolescente... Ah... Que fazia... São de cabelo estranho. Há muito tempo, né? Eu... Eu jogava, né? O Pottermore. Que é... Quem já conhece, né? Um site de que você vira um mundo bruxo de RPGzinho lá de papel e tal. E aí você faz o teste pra saber qual casa você traz. A moto de chapéu seletor e tudo mais. E aí deu a Corvinal. É. Fiquei um pouco chateado porque, pô... Queria ser Sonserina, né? Queria ser Grifinória... É, o meu deu Grifinória, então... É. Eu fui Corvinal. Melhor aquilo falou, porra não. Mas aí... Eu fui fazendo outros testes e sempre dava Corvinal. Fui, pô... Então eu vou assumir Corvinal pra minha vida. E assumir o seu Corvinal, foda-se. É isso aí. E eu conheço muita gente que é muito fã, né? Tem a Ana, tem a Julie, minhas amigas aí que estão vendo o vídeo. Pessoas que são muito fãs eu não posso chamar e dizer que eu sou muito fã. Claro. É. Também tem uma... Já deu entrevista no canal pro Demor, a Beatriz dela. A Beatriz também, essa fatiadora, né? Fã também de Harry Potter. Mas, assim... Curtimos. Curtimos muito. Exatamente. Mas não somos fãs. Exato. Não vamos botar essa responsabilidade. É. Muita responsa. É... Mas... O que a gente pode falar? Vamos falar dos filmes agora. Dos filmes, né? Falamos que começa com A Pedra Filosofal, né? Que é a... É o início. A introdução, né? O início. Você conhece Hogwarts. Você entende tudo isso sobre trouxas, sobre mágicos. A história do Harry, né? Exato. Que é o protagonista, né? O menino que sobreviveu. O menino que sobreviveu. Não tem mais spoiler, né? Já passaram 20 anos. Exato. Não. E é o nome disso aí. Em qualquer lugar vai ver. Que é filho da Línea e do Tiago Potter, né? Que teve essas adaptações pro português brasileiro, né? No original é a Línea e o James Potter. Ah, sim, é. Mas aqui chegam de... Aqui é o Tiago, né? Até porque Tiago é o nome bíblico. O James é Tiago, então... A gente não gosta dessa tradução, né? Mas é a tradução mais correta. E... Eles foram mortos pelo... Você sabe quem? Você sabe quem, hein? Pelo inominável. Exatamente. Foram mortos pelo Lord Voldemort. E... Alton Riddle, né? Alton Riddle, né? Isso deu o que aconteceu. E... O Harry... Ele não conseguiu matar o Harry. Então, ele... Meio que... O Harry enfraqueceu. Voltou contra ele, né? É. Ricocheteou através da proteção que a Línea tinha deixado aí. Do seu filho. E aí... Meio que ele... Matou. O Voldemort. Exato. Pra se dar uma enfraquecida boa no Voldemort. É. Porque a gente descobre depois, durante a franquia, que o Voldemort... Ele não morre tão fácil assim. É. É. Não. Não morre tão fácil. E aí, depois, ele tem essa introdução da história e tudo mais, blá, 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 blá. E aí, vem a Câmara Secreta, né? O segundo ano deles em Hogwarts. Porque Hogwarts é um pouco diferente do nosso ensino médio, né? Isso. Que lá, na verdade, não é nem ensino médio. É... É a história ali. É a escola normal. E eles são cinco anos, né? Sim. Que Hogwarts é. Então... Ele mostra que ele viveu lá naquele início. A gente conhece o mundo do quadribol ali. Sim. Nossa, é uma das coisas muito importantes da franquia, que marca muito. Sim. Tem até o livro de regras, né? Exatamente. Vendido. Escrito só de aqui. O livro de regras do quadribol. E... A gente conhece um pouco mais também dos tios do Harry. Exato. Que... Ele mora com os tios, né? Os irmãos da Lilia. Exato. Que são trouxas. São trouxas. A tia Petunia e o tio Walter. E tem o Duda. Exato. Qual o sobrenome deles? Trance. Trance. Então... E... Ele mostra nesse... Ele vive debaixo da escada. É. Ele mora debaixo da escada. Até, se eu não me engano, o primeiro... O título do primeiro capítulo do livro é esse. É o menino que mora debaixo da escada. Uma coisa assim. Né? Não vai corrigir nos comentários aí. Exatamente. Corrigir nos comentários aí. Mas... É isso, né? Também é conhecido como isso. É um menino que mora debaixo da escada e tal. Porque ele realmente... O quartinho dele fica debaixo da escada da casa dos tios. Os tios são puta babacas com ele. Exato, exato. O primo também é um puta babaca. O Duda também é um puta babaca com ele. É, mas tem todo... Todo esse lance, né? De ele estar conhecendo a magia. Tem toda aquela cena da cozinha. De bagunça. Tudo. É. Porque esses primeiros filmes, cara, são mágicos. Você conhecer esse mundo. Você introduz. Cara, são um... Basta o número de personagens. Cada um deles faz você gostar ali. Sim. A gente começa a conhecer mais um pouco em Pisioneiro de Azkaban, que é o terceiro filme, né? O terceiro filme, né? Que a gente conhece ali o que é padrinho do Harry. Que até então a gente... Era um vilão, né? É, cometido como um vilão. Estava preso em Azkaban. Exato. Que é uma prisão de para bruxos. É tipo o Bangu 2, né? É. Só que para bruxão mesmo, né? E... O Sirius estava preso lá injustamente. Descobre-se depois e tal. E ele é padrinho do Harry. Ele era amigo do Tiago. Fazia padrinho também, né? Fazia parte dos marotos. Dos marotos, isso. E ele, o Tiago, o Pedro Pedigru, mais gente também. O Snape. Que estava lá no... Que era apaixonado pela... Era apaixonado pela Snape. O Snape também é um personagem muito importante da saga Harry Potter. Sim. Sempre era o Snape. Professor de poções. Depois ele viria professor contra as artes das trevas. Exatamente. Né? Harry Potter. E... E o Remo Lupin. E o Remo Lupin. O Remo Lupin. Isso. Todos sabiam que estava se fazendo lembrar do outro. O Remo Lupin, porra. Que é o lobisomem. Exato. Ele é o lobisomem. Que é por isso que os outros... Porque todos eles... Porque ele não é um animago. É que a gente tem que ver. É, ele não é um animago. Isso aí. Animagos são bruxos que conseguem se tornar animagos. Como Pedro Pedigru. Exatamente. Como o próprio... Também... O... Sirius Black. O Sirius Black também. Também é um animado. Mas já é o lobisomem. Ele foi mordido pelo lobisomem. Isso. Ele perde o controle. Ele vira o lobisomem realmente. Isso aí. E tem a cena também. O Prisioneiro de Azkaban. Ele lutando... O Sirius Black vira um cachorro, né? Um ovo. Um ovo, é. E aí ele tem que lutar contra o Remo. Que acaba... Tá virando o... O lobisomem. Incrível. Incrível essa cena. Muito bom. O Prisioneiro de Azkaban é um dos meus favoritos. É. Eu ainda gosto mais de Câmara Secreta. É. Eu gosto. Eu gosto muito. Desses três primeiros, assim... Os três primeiros é que... Cara... Ele comprando a varinha. Ele entendendo tudo. Nossa. A varinha que escolhe o bruxo. Exatamente. E isso mantém até o final da saga. É isso aí. Senhor Olivaras. Ah... Depois a gente tem... A gente não vai falar de todos os filmes, né? A gente vai só passar. É, passar por eles. Perde a graça depois. Exato. Pulando de Câmara Secreta não, né? Não. Falando de Câmara Secreta. Que aparece o Tom Riddle e tal. É, falando de Tom Riddle. Tem o lance da... Que a gente vê lá, né? A primeira... Que a cobra é, calma. Basilisco. Basilisco. Ali tem todo um lance do... Que bruxos estão sendo... Que eles chamam lá... Aqueles petrificados, né? Sim. Que são bruxos. Que são nascidos trouxas. Sim. Que eles são o quê? São pais que não são bruxos, como a gente explicou. São os meio-sangos, os mestiços. Exato. Isso é... É como carrega a Câmara Secreta. Isso. Essa é a história da Câmara Secreta. E aí, já falamos de Prisadeiro da Escabão. Agora... Quarto filme. Seu favoritaço, né? Não, não é favoritaço. Mas eu gosto desse filme. Entendi. Cálice de Fundo. Cálice de Fundo. Esse divide opiniões. Divide opiniões, exatamente. Mas eu gosto porque ele expande mais ainda... Sim. O mundo mágico, né? Porque ele vem de outras escolas mágicas. Sim. A Hogwarts pra disputar o torneio triplos. E é quando aparece de verdade o Lord Voldemort. Exatamente. Esse filme é importante o Cálice de Fundo. É. Eu não gosto muito dele. Mas... Ele tem a sua importância pra essa saga, obviamente, né? Que é quando o Pedro Pedro... O Pedro Pedro... O Pedro Pedro de Piscar. O Pedro Pedro de Cru. Ele se vira contra os marotos, né? E ele tá ajudando o Voldemort a se recuperar. É, na realidade, ele já tinha traído... Sim, é. Ele era o informante do Voldemort que entregou ali... E o James, ou o Thiago... O Thiago, o Thiago. Então ele já tava sendo uma... Dessa vez ele define, né? Isso. Como um dos seguidores ali, que são os Comensais da Morte. A gente conhece... Isso, sim. Os Comensais da Morte e tal, tudo. E também esquecendo de falar um pouco importante da história de Harry Potter, que são os Lementadores. Que são os Lementadores. Que são os Lementadores de Caban. Os Lementadores de Caban, sim. Eles são os guardas da prisão, né? Exato. Que roubam totalmente as suas lembranças boas, né? Isso, as suas... Caraca, isso é verdade. Nossa, os Lementadores... É assustador. É assustador. É assustador. É assustador. Quando eles estão indo pra Hogwarts... Porque eles estão dentro do trem. Estão dentro do trem. Puta, né? Aquela cena incrível, começa a congelar assim. Nossa. Nossa, é muito bom. Na verdade, o Lementadores de Caban também dá várias coisas... A gente vê também que o Lementadores de Caban... O... O vira-tempo. Sim. Tem um homem, né? Tem um homem, né? Tem um homem, né? Ela tá em vários lugares ao mesmo tempo. Do nada, vê que ela tá com um... Negocinho que... Exatamente. Ela consegue voltar no tempo. É uma viagem no tempo aí. Também tem um conceito do... É um pouco mais triste o Lementadores de Caban, né? É. Estou olhando pra pensar em ser mais sombrio. Exato. Mas tem a magia lá da proteção... Como é que é o nome? Que aparece o servo... É... Expecto Patron! Exatamente. Caralho, esqueci. Tá ficando velho. É. Mas é o Expecto Patron, né? Que o... O Harry... Os Lementadores estão... Os Lementadores, na verdade, eles estão com Hogwarts. Porque o Sirius foge da cadeia. Exato. Eles estão atrás dele. Ele é acreditável. Vocês ir atrás do... Do Harry, que é o que é acreditável dele. Exatamente. E aí, os Lementadores estão com Hogwarts e tal. E aí, o Sirius, obviamente, ele aparece lá em Hogwarts. E aí, os Lementadores acham ele e começam a sugar tudo dele. É. Sugação! Louca! E aí, o Harry se lembra da magia... É, que na realidade, ele faz... É ele que faz pra ele, né? Quando ele volta no tempo. Isso. É loucura. Ele vê o servo, né? Expector! Patrono! Expector! Expector! Patrono! Do Thiago. E aí, o Harry avista, né? Um servo do outro lado do lado que eles estão. E aí, ele pensa que o pai dele tá vivo. Fica nessa noiva. O pai tá vivo. O pai tá vivo e tal. Mas é ele mesmo. Mas é ele mesmo. Do futuro. Que voltou no passado. É o amor. Verdade no tempo. Exato. Depois... Como a gente vai descer de fogo. Já falamos ali. O Lord Voldemort. Pedro Pettigrew. Tem o novo Batman. Tem o Robert Pattinson. Novinho de Cedrico Diggory. Exato. Né? Que... É morto pelo Pedro Pettigrew. Que Deus o tem. Que Deus o tem. E... Tem, assim, o primeiro embate, né? Entre o Harry e o Lord Voldemort. Exato. Que aquela cena final ali também é legal. Porque, na realidade, Harry Potter... Ele é pra crianças, assim... Mas ele é bem... Tem umas cenas bem... Bem intensas, bem intensas. Bem intensas, né? A própria cena da Floresta Proibida ali, que é a cena daquele... Sim. O labirinto é meio capulosa ali, né? Sim, sim. Verdade, é verdade. O Prisioneiro de Oshkabani começa essa... É... Essa era meio sombria, né? De Harry Potter. Ele vai ficando mais sombrio ainda quando passa o tempo. Pô, Cálice de Fogo tem aquele lance do... De eles... Na água que tem esse herê. Sim. Ah, pô. É verdade, é verdade. É verdade. Passando de Cálice de Fogo para o meu favorito... Exato. A Ordem da Fênix. Que aí quando definitivamente a gente entende que... Já começa do embate dos Comensais da Morte. Que agora já viu que não se trata só de escola. É uma força maior, é uma guerra. A guerra tá começando de fato. Hogwarts ficou um pouco mais de lado. É mostrar aquele lance das aulas, aquela coisa toda. Que tem a personagem mais odiada... Sim. Na história de Harry Potter. Tem gente que gosta dessa personagem. Puta merda, é possível. Eu prefiro Morgan. Belatrix Lestrange. Exato. Ela joga pela Helena Borrancarter. É uma puta atriz. É uma puta atriz. É. E ela... Mata... É. O Sirius Black. Exato. O padrinho do... E essa cena... Ela é de cair o cu da bunda. É de cair o cu da bunda. É de cair o cu da bunda. É de chorar... Nossa, de fazer o Rock Balboa chorar. Sonho. Porque olha, meu amigo. Essa cena da morte do Sirius Black é... É de... E ela sai... Eu matei Sirius Black! Eu matei Sirius... Cara... Que ódio dessa mulher! Cara... Eu fico até triste. Eu fico até triste. Eu fico até triste. Eu fico até triste. Momento deprê. Mundo... E... Mas, cara... Essa cena... Esse filme é muito incrível. Porque ele... Tudo que você falou, né? Ele deixa Hogwarts um pouco de lado. Começa esse embate mesmo. Mostra o Hogwarts naquele lance da Ordem da Fênix, né? Sim. Que é um grupo criado pelo Harry porque... Ah! A diretora também é uma grandissíssima do FDT. Sim. A Dolores Umbridge. É uma grandissíssima que ela faz aquele lance de mentiras que ela escreve. Sim. Que o Harry escreve no papel e escreve nele. Que é bizarro também. Bizarro. É... Então, ele tá montando ali como ela. Ela tá junto do Voldemort. Sim. E se descobre, né? Não se sabe disso ali. E... Então, ela tá junto dele e ela tá fazendo com as crianças, né? Os alunos não aprendam arte contra a estrela. Sim. Então, escondido ali, o Harry monta um grupinho ali. Monta uma armada de Dumbledore. Exato. O Dumbledore tá meio loucaço, né? É. Tá meio loucaço das ideias. E aí, ele monta aquilo ali pra poder ensinar os alunos a se proteger da arte da estrela, né? Isso. Porque o conceito da Ordem da Fênix, na realidade, é um grupo criados no passado. Isso. Durante as outras guerras mundiais bruxas, criados, participaram os pais dele, participaram os filhos e tal. E a Armada de Dumbledore é basicamente uma continuação, pode-se dizer, desse grupo ali. Sim. É que o Harry... O Harry e a Ione... O Ronny, né? Eles tipo ali ensinando a galera, os alunos e tal, da época deles, pra se proteger e tudo mais. Porque a guerra tá chegando e sabe-se que a Dolores não vai proteger eles. Ela tá do lado dos caras, né? Exato. Tá do lado dos homens. Dos homens, né? Depois, a gente tem o Enigma do Príncipe. Que também é um filme que divide opiniões, né? É, divide opiniões também. Mas eu gosto do Enigma do Príncipe. Acho que... Eu até, assim... É o que eu menos assisti. É. Eu também acho. Ele é até o maior livro, né? É um puta de uma vida esse livro. Mas... É porque, na realidade, assim... Eu acho... O Além da Fênix avança na história pra caralho. Sim. E... Enigma do Príncipe. A primeira parte do filme para um pouco na história. É. Porque mostra todo aquele lance de o Harry usar o livro do Príncipe Mestiço. Quem é o Príncipe Mestiço? 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 Ele começa a aprender os feitiços e tal. Então, volta um pouco para a sala de aula ali. Mas o final também... É. É. Chorar sangue. Chorar lágrimas de... 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 Harry Potter faz isso com a gente, né, cara? Faz. 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 Se ele gostar da pessoa com 15 filmes, a gente mata depois. Né? É... E até ali. E até esse filme. Reflete até o último filme, praticamente. A gente não sabe o que é todo mundo. A gente pensa que o Severus Maple é um grande síssimo de filha da puta, né? Isso. E esse filme conta que ele é o Príncipe Mestiço. Exatamente. Que ele era apaixonado pela Lilian Potter. Que ele faz parte da Ordem da Fênix também. Que ele sempre trabalhou como um agente duplo ali. Isso. Ele também fazia parte dos comensais como a espião da Ordem da Fênix e tal. Então, ele tinha todo esse personagem. Só que... Ele é obrigado... Porque a gente não sabe, né? É. Mas, na realidade, o próprio Dumbledore obrigou ele a matá-lo, né? O Dumbledore morre no final de Ordem. É. E a Elipa de Príncipe. Quem estava ordenado para matar o Dumbledore era o Draco Malfoy. Exatamente. Os comensais da morte. A família do Malfoy é uma família de comensais da morte. O Dumbledore estava fora e a morte na cara, né? Exatamente. E o Draco estava entrando também para os comensais e aí a ordem dele era matar o Dumbledore. E aí o Dumbledore não queria que o Draco matasse ele porque o Draco era um menino, ainda era jovem, isso aí ia traumatizar ele. Tanto que ele não consegue matar o Dumbledore, a verdade de ser tão filho da puta. E aí ele manda o Snape essa missão árdua que o Snape não queria, mas ele ia lá e ele manda. E tudo a visão do Harry, né? O Harry vê tudo, o personagem matando ele, ele cai em câmera lenta. Nossa, essa Cecília. E nesse filme também mostra que o Dumbledore está atrás das Horcruxes, né? Isso aí. Que as Horcruxes são nada mais do que formas que podem a morte da alma do Voldemort. Que onde se ele morrer, ele gasta um Horcrux e ele dá uma forma de se tornar imortal, né? Isso. E o Dumbledore está atrás dessas... Das Horcruxes. Destruir as Horcruxes. Destruir, exatamente. Pra conseguir destruir o Voldemort, né? E aí ele, obviamente, o Snape mata ele e tal. Cara, é uma cena mais triste de toda a saga, né? É verdade. É que tem muitas cenas tristes, né? Tem muitas. E aí termina ali, né? Tudo aquele fato de ele morrendo e o Helm e a Hermione morrem, eles largam o Voldemort. Sim. E vão atrás das outras Horcruxes, né? É isso aí. Antes de falarmos dos dois últimos filmes. Claro. Chega sempre aquele momento que a gente guarda com você. A gente bota você de barco do braço e fala assim, escuta. Escuta. Galera, se inscreve no canal, por favor. Deixa aquele like maroto aí pra gente. Like maroto. Like maroto. Deixa o seu like aí, galera. É bom pra gente. A gente gosta. O YouTube vai divulgar a gente pra outras pessoas. E você pode ajudar te divulgando. Não é nada. As suas línguas sociais, pô. Vamos lá naquele grupo de Potterheads lá que você tem. Exatamente. Joga aí. Porra, e os caras tão falando aí dos 20 anos do Harry Potter. Comenta aí nos comentários. Comenta aí nos comentários. Comenta aí. Comenta aí falando o que vocês acharam da nossa resenha aqui. O que vocês colocariam que a gente não disse. Isso. Não é? Estamos aqui para ouvi-los. Tem toda uma vasta gama de coisas. Seja com a cultura nos bastidores. Exatamente. Que a gente não vai falar aqui. Porque são vídeos que ficariam gigantescos. Exato. Nós vamos tentar fazer em um. Tentar não. Vamos fazer. Vamos fazer no Instagram. Exato. Vamos postar um riozinho aí falando algumas curiosidades. Algumas coisas. Isso. Então também não deixa de seguir lá o Instagram Epidemol. Segue a gente lá. Arroba Epidemol. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Que é Epidemol1. Isso. Para deixar claro. No Twitter é Epidemol1. As duas é Epidemol. É bonito. Vamos então? Agora para o último livro. Para os últimos filmes. Mais dois últimos filmes. É isso aí. Que Harry Potter também criou uma outra tendência. É verdade. Daí em diante todos os filmes foram divididos em dois. Tudo para ganhar dinheiro. Exato. É o último livro. Mas o livro é dividido em duas partes. Até porque também são histórias grandes. E aí nesse. O primeiro filme. Conta a saga do Harry. Dos três principais. E a gente conhece uma coisa que a gente viu a saga inteira. Mas só foi. Entendeu o significado agora. Que são as relíquias da morte. As relíquias da morte. Que tem todo mundo. Aquela tatuagem que todo mundo faz. Exatamente. Que é um triângulozinho. Com um circulozinho. E uma linha. Uma linha. E tal. Isso é a relíquia da morte. Que é nada mais nada menos que a capa de invisibilidade. Que o Harry ganha lá no começo. Exato. Que ele usa desde o primeiro filme lá. Aquela coisa toda. Então. Para você ver como sempre teve a nossa cara da gente. Não sabia. Só quem né. Quem lê o livro. E aí você tem ali. A varinha das varinhas. Que é a varinha mais poderosa de todos os tempos. Isso. E a pedra da ressurreição. Isso. E para você entender. Ela não ressuscita ninguém. Tá bom. Ela permite você ver as pessoas. As pessoas que faleceram. Seus entes queridos. Seus entes queridos que faleceram. Tá. Só para vocês entenderem isso também. Beleza. E. Nesse filme. Tem. Perdi o gofo aqui. Nesse filme. Tem. Também. Uma das cenas mais tristes. Exatamente. Porque nesse filme. Como a gente falou. É basicamente. Eles estão fugindo. Sim. Dos Comensais da Morte. Porque os Comensais sabem que eles estão atrás. Das Ocrux e tal. Das Angelica da Morte. Das Ocrux. Só que ao mesmo tempo. As pessoas tentam defender o Harry né. Isso. Porque ele é o escolhido. O garoto da profecia. Que é uma coisa que é falada lá em Ordem da Fênix e tal. Então. Há um embate com os Comensais da Morte. A gente perde outras pessoas durante esse filme também. Mas a morte mais sentida de todas. No finalzinho do filme. Exatamente. É do Top. O Karen estava ajudando eles. Exatamente. Eles só queriam uma meia cara. Porra. Porque o Top. É um personagem que apareceu lá em Câmara Secreta. Isso aí. Que ele é um elfo da família do Malfoy. Entendeu? Porque elfos são. Eles são elfos domésticos né. Isso. Eles são praticamente empregados. Dos escravos né. Exato. E eles fazem. Eles não podem ser libertados até ganharem uma meia do seu dono né. E no segundo filme o Harry liberta ele dando uma meia que não era dele. Isso. Mas ele não era. Era meia dele. Era meia dele. Mas não era do dono que era o Malfoy. Isso. Mas ele se liberta enfim. E no decorrer da franquia. E no decorrer da franquia ele ajuda o Harry em outros momentos. Isso. Isso. O que ele sempre quiserem ajudar Harry Potter e seus amigos. não. Nossa. Bota. Bota agora todo mundo chorando. Que merda. Nossa essa cena também. E termina assim. Termina assim. A relíquia da parte 1 e aí. Ele fala agora. Vamos atacar ali. O Hogwarts. O Hogwarts. E aí. Começa a partir daí. Mostrando todo esse. Quer dizer Hogwarts. Mostrando as defesa de Hogwarts ali e tal. Tudo enfim. Sim. E aí o segundo começa onde o primeiro termina imediatamente né. É. E aí também tem todo esse desenvolvimento. Eles voltam para Hogwarts. Esses três. Exato. Sim. E avisa lá. A diretora agora é a Minerva. A professora Minerva McGonagall. Que é incrível. Exato. Mulher ou mulher. Que é um animago também. É um animago. É verdade. Ela vira um gato. Um gato preto. Que a gente vê várias vezes na franquia também. De preto não. É cinza. É cinza. É um gato. É um gato. E agora eu tenho a dúvida. É isso aí. Vira um gato. É. É. E agora ela é diretora de Hogwarts. Ela protege Hogwarts. Exatamente. Um domo né. De magia lá. E aí. Os fantasmas também ajudam. Nessa. Nessa. Tem. Os fantasmas né. E tudo mais. É. E a gente também é um momento que a gente perde muitas pessoas durante a gente. Muitas pessoas. Sim. Né. Marca. Acho que marca. Pelo menos pra mim. A gente perde um dos gêmeos. Um dos gêmeos Luís. Sim. Que é o Fred e o Jorge. Um deles acaba falecendo. É. Também é muito triste. É muito triste. A gente perde o Reno. Sim. E a Thomas também né. Que eles são um casal. Que é um casal. A esposa, a namorada dele também é uma animada né. É uma animada também. Ela acaba falecendo. Eles também acabam morrendo. Então a gente nesse filme também tem esse peso de mortes e tal. Nos livros ela tem uma participação até maior do que nos filmes né. É. Ela só apareceu um pouquinho nesse livro. É. Só nos finais né. Nos finais ela aparece mais. Mas. Então também. Porque é uma guerra né. Não tem como. Isso. E basicamente mostra o que. Eles tentando destruir as últimas horcruxes. Isso aí. Que eles descobrem que a Nagin é a última horcrux ali do Voldemort. E aí surge um herói. Surge um herói. Do nada. Do nada. Um suposto menino da profecia também. Do zero esquerdo. Exato. Ele. Apaixonado pela Luna. Neville Londotten. Exatamente. Ele. Ele. Descepa a Nagin. Ele. Ele descepa a Nagin. E ali na última. Porque. Tem um ponto importante nesse filme. Tem. Nós temos a morte do Harry Potter. Exatamente. Harry Potter is dead. Exatamente. Porque o Harry Potter e como o Hogwarts está sendo atacado. Ele quer se entregar. Para o Voldemort. Parar de terapelado de matar as pessoas que ele gostam. Enfim e tal. E quando ele usa a magia Que é a magia mais poderosa A magia maldita Que é mais ou menos Não falhou no final Ele mata Ele acha supostamente que matou o Harry Potter E depois a gente descobre que ele matou A parte que vivia dele Que vivia dentro do Harry Potter Olha que loucura Harry Potter é a Horcrux indesejada Que o Hollywood criou Olha que loucura Então ele não morre Mas supostamente eu acredito que ele morre Depois ele é carregado junto a Hogwarts E aí acontece de novo a batalha final E é onde a magia é morta ali E depois tem o último confronto Entre o Harry e o Voldemort O filme dele começa a se Desfazer Depois com o Thanos nas palas O Voldemort começa a se espalhar Todinho Esse é o momento E aí termina tudo bem O Hogwarts foi salvo O Voldemort está no saco E aí a gente acaba a nossa saga de Harry Potter No dia 15 de julho Exatamente E a gente conhece ali no final do filme Um futuro Um possível futuro de Harry Potter A gente vê ali o Harry casado com a Gina Que é a irmã do Ronny Que também foi um interesse amoroso dele Durante essa franquinha inteira Na verdade ele foi o interesse amoroso dela Exato É porque o Harry também é uma coisa que foi muito mostrada Aqui nos livros Eles têm muito mais cena de romance Do que nos filmes E a Hermione está casada com o Ronny Sim Porque também é uma coisa que tu não fala A Hermione tem que fazer par com o Harry Não Nada a ver Ela é com o Ronny E ela termina com ele Mostra os filhos dele ali Estão mandando os filhos para o Hogwarts Exato Mostra o trago casado também Com o filho Sim Tem que ser Então o Oscar ali supostamente O que aconteceu durante muitos anos depois O Harry virou Está trabalhando agora no mistério da magia E tal A Hermione também Enfim Todos eles conseguiram virar um horror É isso aí Então ali tem a conclusão E o futuro Da saga ali Que depois durante muitos anos Foi escrita uma peça Que é a repórter Criança posicionada Liberou livro depois e tal Mas não é canônico Estão querendo Mas não se sabe o que fazer com essa foto Vai depender do dinheiro Vai depender da transfóbica Gente A gente Eu passo Eu vejo cada edição linda Dos livros de Harry Potter Mas eu penso Não, aquela mulher transfóbica Não posso dar meu dinheiro para ela mais Não, a gente vê uma mulher Que tipo assim Queria ganhar o machismo Fez uma arte mãe E ela tem esse Esse pensamento idiota Esse pensamento Tem esse discurso Um discurso babaca Que todo mundo é perfeito É verdade Mas o que ela fez com o Harry Potter Mudou o mundo Mudou o mundo Mudou a nossa geração Mudou nessa geração 20 aninhos Tá novinho Tá novinho Tá morrendo que a gente Tá novo que a gente Caralho Que eu vou pesado Eu vou pesado agora Eu vou ter morrendo Eu vou ter que ir embora A melhor O triozinho também Não tá novinho não Não tá novinho não Vamos falar aqui agora Não é Não é Ele tá com 32 anos 32, olha aí 32 anos Tá sendo velho agora A Emma Watson Tá com 31 E o Rupert Grinch Que faz o Ron Tá com 33 Mais velho E acabou que eles Tirando a Emma Watson Um deles conseguiu Fazer uma carreira grande É verdade Ficaram muito marcados Por esse filme E a Emma Watson Ela fez a vantagem De ser invisível Da velha fera Ela fez a velha fera Exatamente Então ela começou A fazer outras coisas E agora ela é embaixadora Lá da ONU Exato Ela tem todo um Ela tem todo um significado No mundo político Exatamente Então ele Acabou que além dela Nenhum deles conseguiu Se virar Um grande ator E tal Porque não tem como O cara é Harry Potter Exato O cara é Harry Potter Tu olha pra ele Harry Potter A senhora que é Harry Potter É isso aí Então fica aqui A nossa homenagem Do Farofa No canal Pilemoa Então 20 anos Harry Potter É a nossa recomendação Todos os filmes de Harry Potter Estão no HBO Max Todos Todos E além do mais Eles vão ser lançados No cinema Sim Vai sair Dia 1º de janeiro 2022 A reunião do Então vai ter Chuva de Harry Potter Pra você E dia 21 de novembro Domingo Esse vídeo já saiu Domingo passado Teve A Pedra Filosofal Nos cinemas Valei Então pra você Que não tem experiência Eu fui No cinema Você corre pra ver Então essa é a nossa recomendação Assista no cinema Assista no HBO Max Onde você puder Mas assista Harry Potter Sim Assista Harry Potter Porque cara Como a gente falou É uma saga Que marcou A nossa infância A nossa juventude E tal E vale muito a pena Se você já tiver filhos Jovens, adolescentes Exato Mostra pra eles Porque eles vão se amarrar Eu fiz isso com o meu primo Ele trouxe a mãe em Harry Potter Por causa disso Então Vamos educar nossas crianças bem Exato Vamos educar nossos trouxas Isso aí Vamos embora Eric Pelo amor de Deus Tá longo Mais um farol finalizado Mais um farol Um beijo Um bom final de semana E Valeu Eu mandei um César Tralho